Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Gostaria de lembrar aos senhores e senhoras deputadas que conforme houve a aprovação de todos e a anuência, as sessões de amanhã, a sessão de amanhã será às 10h30 da manhã. Lembrando aos senhores e senhoras deputadas, assessores que acompanham aqui no plenário ou nos gabinetes, amanhã a ordem do dia passará, a partir de amanhã, a acontecer às 10h30 da manhã, conforme já foi informado. Mas a gente está só lembrando. Anuncio sessão ordinária do dia 5 de junho de 2024 em tramitação ordinária em votação em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 712-A, de 2019, de autoria do deputado doutor Del Dauto, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de conscientização acerca do consumo excessivo de açúcar, pareceres às emendas de plenário das comissões de condição de justiça favorável, de saúde favorável, relatores deputados Felipe Raves e Vitor Júnior. Em votação, as emendas de plenário, com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação final. Oi? Foi. Bom, esse projeto do doutor Del Dauto, acho que é bastante salutar. Vejo aqui, inclusive, o deputado Carlos Minsky chegando. E acredito que falar sobre a redução do consumo excessivo de açúcar, e venho da tradição de uma família que, infelizmente, tem nos seus genes a genética da diabetes, então, entendo a importância desse projeto. Dados da Universidade Australiana Queensland, dão conta que o açúcar chega a fazer tão mal para a saúde, tanto os efeitos físicos, como drogas que hoje são consideradas ilícitas. E hoje o açúcar pode ser consumido e até estimulado para que os nossos jovens e crianças, que conseguem comprar sem nenhum tipo de controle. E aí ter um início desse debate a partir de uma semana de conscientização é importantíssimo, até porque, senhora presidenta, dados apontam que o Brasil tem políticas de redução, de restrição do uso do tabaco desde 70. A partir de 2000, essas políticas se tornaram mais rigorosas, com proibição de propagandas, com informes no rótulo sobre o risco à saúde. E os dados são claros, 35% de redução do uso de tabaco de 2010 para cá, até 2022. No entanto, se considerarmos outras experiências, como a criminalização do álcool nos Estados Unidos na década de 20, nós vemos o quanto que a criminalização, o uso de letalidade, o colocar o debate de substâncias que modificam o funcionamento do corpo no campo da segurança pública, não diminui o consumo, aumenta os gastos estatais e, principalmente, impede que o Estado arrecade. Se a gente entende a questão das substâncias que alteram o organismo, bem como as drogas ilícitas e bem como o açúcar, segundo a OMS, o nosso Brasil poderia estar arrecadando pelo menos 5 bilhões em impostos e isso ser revertido para pautas como saúde, educação e cultura. Então, falar da redução do uso excessivo de substâncias, mas relembrar que essa redução se faz assim, com campanhas, com informação, com formas de restrição do uso permanente, não pela proibição, pela letalidade, é o caminho, entendendo que o Brasil tem uma experiência exitosa na restrição do tabaco e os Estados Unidos, na década de 20, uma experiência desastrosa, como a que vivenciamos aqui no nosso país, que, inclusive, na contramão de outros países como o Uruguai ou até mesmo a Espanha, que tem regras bem restritas sobre o tráfico, e bastante penais, ainda assim, o porte é algo descriminalizado nesses países, tendo esse entendimento que é um caso de saúde pública. Deputado Carlos Mink. Presidente Tia Ju, que alegria assim nominá-la. Bom, como a deputada Dani Monteiro também veio declarar aqui meu voto favorável ao PL 712 de 19 do deputado doutor Deodalto. O doutor Deodalto é médico, conhece bem os problemas de saúde e quer conscientizar a população acerca do consumo excessivo do açúcar. Eu não vou repetir os argumentos da deputada Dani Monteiro, que me contemplaram, mas apenas dizer, deputada Tia Ju, que eu fico triste da Assembleia não aprovar outros projetos sobre esse tema. e esse todo mundo vai votar favorável porque é um dia no calendário, ninguém vota contra, só se for para chatear. Todo mundo vai votar favorável. Agora aqueles mais fortes, por exemplo, o deputado Luiz Paulo, o deputado Luiz Paulo tem um projeto que eu apoio muito, que é de taxar mais fortemente as bebidas açucaradas. A gente não conseguiu votar, deputado Luiz Paulo. Não conseguimos votar o seu projeto que taxa as bebidas açucaradas. Também não conseguimos aprovar o projeto da deputada Lucinha sobre a questão da merenda escolar, tirar os produtos com gordura saturada, com muito sal, com muito açúcar. E V. Exª sabe, deputada Tia Ju, V. Exª que defende tanto as crianças, é uma, não a única, mas uma das suas bandeiras, que uma má alimentação na juventude, algumas dessas doenças, inclusive a diabetes, ela pode durar para sempre. A diabetes é uma coisa seríssima, não é só isso. Obesidade, mórbida e várias outras coisas. Então, assim como eu saúdo e voto favorável a esse PL, eu lamento que outros projetos que não sejam relis datas no calendário, que implicam interesses econômicos, a gente não tenha conseguido avançar como a gente deveria, em defesa da saúde da população e das crianças em especial. Seja muito bem-vindo, deputado Rafael Pisciani. Parabéns por estar aqui conosco, mais uma vez. Estávamos com saudade de V. Exª. Seja muito bem-vindo. Obrigado, presidente. Obrigado à mesa diretora, a todos os colegas e servidores dessa casa. É um prazer poder, mais uma vez, retornar a esse plenário, poder representar a população fluminense, me somando a vossas excelências no debate de temas tão relevantes que a gente sabe que transformam não só o dia a dia, Tia Ju, mas a toda perspectiva de futuro pelo qual nós esperamos e trabalhamos no nosso Estado. Muito obrigado pelas boas-vindas e quero, mais uma vez, me colocar à disposição de todos os senhores e senhoras, assim como reforçar o meu compromisso com a população fluminense. Obrigado. Obrigada, deputado. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendado, retirado o projeto número 4434A de 2018, retirado a pedido do autor. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3614A de 2017, retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio, projetos de lei número 1831A de 2023, de autoridade do deputado Guilherme Della Hora e India Melal, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do crossfiteiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai, autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 271 de 2023, de autoridade do deputado Fred Pacheco, Daniel Liberon, que altera a lei 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce da epidermolose bolhosa, EB. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado, vai, autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendado, terceiro dia, para receber de emenda, projeto de resolução número 301A, de 2019, de autoria da deputada Renata Souza, que altera o artigo 252 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, regulamentando a emenda constitucional número 65, de 2016, para incluir a previsão de licença maternidade, paternidade parlamentar e das outras providências. não recebeu emendas, retorna em pauta para retornar à discussão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1723, de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorado no aumento de dia 15 de novembro, para os seres da Comissão de Constituição e Justiça pela Justiça de Cidade, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrado em discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segundo para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 1794, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que declara o futebol como patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de cultura favorável, de esporte e lazer favorável. Relator deputado Fred Pacheco, Tiago Galhaço e Índia Armelal. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrado em discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 1868, de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a prática esportiva parkour. com o parque, parque, perdão, parque. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de cultura favorável, de esporte e lazer favorável. Relator deputado Vinícius Cosolino, Dani Balbo e Márcio Galberto. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrado em discussão, em votação, os senhores que aprovam. Permaneça como estão. Aprovado em primeiro, retorno em segundo. Anuncio, em primeira discussão, segundo dia para aparecer de emenda, projeto de resolução número 280, de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução 810, de 97, e dispõe-se ao regimento interno na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão... Recebeu duas emendas hoje, retorno em segundo dia, terceiro dia para o recebimento de emendas. Deputado Luiz Paulo. Eu ainda posso discutir, mas posso falar. As emendas são minhas. É que eu não entendi uma coisa nesse projeto. No Colégio de Líderes, e depois aqui no plenário, o presidente da Casa anunciou que até 31 de outubro, as sessões das quintas-feiras seriam na parte da manhã. E o projeto vem terça, quarta e quinta. O projeto... O projeto não está de acordo com o que o presidente propôs. E depois, vem novamente um outro artigo falando que as sessões deliberativas de medalha, não sei o quê, seria no horário do plenário. Então, as emendas que eu fiz é para fazer essas correções, porque entendo que esta redação não foi a proposta e acordada pelo presidente. Isso aí. Vossa Excelência está corretíssima. É que esse projeto já estava pronto, tramitando, antes da conversa e do acordo no Colégio de Líderes. Então, ele foi posto na pauta e receberá emendas para a correção e vai ficar exatamente como foi acordado no Colégio de Líderes, só às quintas-feiras, dez e meia da manhã. É que esse projeto já estava pronto, tramitando, o presidente pautou ele para que recebesse as emendas e tivesse essas adequações, deputado Luiz Paulo. Será exatamente conforme combinado no Colégio de Líderes. Anuncio em segunda discussão, em discussão única, projeto de resolução número 273, de 2023, de autoridade do deputado Luiz Paulo, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Miguel Freire, parecendo a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Guilherme Delorio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam para o nome da comissão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução, número 601 de 24, de autoridade do deputado Índia Armelal, que concede medalha tiradente do respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor doutor Everton Oliveira. Parecendo das comissões de normas internas, proposições externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam para o nome da comissão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução, número 658 de 24, de autoridade do deputado Alain Lopes, que concede a medalha de tiradentes respectivo diploma, ao senhor Leonardo César Jardim. Parecendo da comissão, de normas internas, proposições externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam para o nome da comissão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução, número 780 de 2024, de autoridade do deputado Rodrigo Bacelá e Samuel Malafaia, que concede o título benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao Centro de Instrução, Almirante Graça Aranha, se haga pareceres da comissão, de normas internas, proposições externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Projeto de resolução, número 781, de 24, de autoridade do deputado Rodrigo Bacelá e Samuel Malafaia, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao capitão dos portos do Rio de Janeiro, o capitão de mar e guerra, Luciano Calixto de Almeida Júnior. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão aprovado, vai a promulgação. anuncio, indicação legislativa, número 174, de 2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo, sobre a incorporação da gratificação triênio, no soldo dos servidores militares do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam, como estão aprovadas, vai a publicação. Anuncio, incluído da ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 807, de 2019, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a instalação de sinistração informativa em idiomas estrangeiros, para orientação do turista de outros países, em vista do Estado do Rio de Janeiro, pendente de parecer das comissões, Constituição e Justiça, Turismo, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, Constitucionalidade, né? Senhora Presidente, o parecer já foi discutido no âmbito da CCJ, pela Constitucionalidade com emenda, mas não foi publicado. De qualquer forma, o parecer é pela Constitucionalidade com emenda. Obrigada. Pela Comissão de Turismo, deputado Júlio Rocha, deputada Célia Jordão, deputada Franciane Mota, deputado Samuel Malafaia, deputado Samuel Malafaia, deputado Samuel Malafaia, para emitir parecer pela Comissão de Turismo, favorável, deputado. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado, Luiz Paulo Correia da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Aproveitar aqui para encerrar, queria pedir uma urgência para incluir na pauta o quanto antes o meu projeto de lei de minha autoria, projeto de lei número 2627, que dispõe a proibição da participação de crianças e adolescentes nas passeatas e paradas LGBTQIA+, PN+, com conteúdo inadequado, aquela pouca vergonha que a gente já conhece, que eu vou botar aqui algumas fotos, contra menores de idade, que não proibiram menores de idade, e dar outras providências. Muito obrigado. Obrigada. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência, começa seu tempo a partir de agora. Senhora Presidente, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, presentes em plenário. Estamos no nosso expediente final. Fui abordado por alguns parlamentares que sentiram a minha ausência no dia de ontem, quer seja no expediente inicial, quer seja no expediente final, fazendo aqui alusões aos temas que eu considero relevantes. E respondi a todos que eu estava na Câmara de Deputados Federais em Brasília, na Comissão de Finanças e Tributação, a requerimento da deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, que solicitou a audiência pública, a comissão, para tratar do tema dos empréstimos do Estado do Rio de Janeiro, seus juros exorbitantes tomados com a União. e arrolou a senhora deputada para fazer uma exposição de motivos, o secretário do Tesouro Nacional, doutor Seron, o presidente do Conselho Fazendário do nosso país, e eu. e eu fiz absoluta questão que estava lá como deputado estadual, membro do Parlamento Fluminense e estudioso que era das finanças públicas e em especial da questão da dívida do Estado com a União e os juros escorchantes que são cobrados. E que lá não representava o governo, porque não sou da base do governo, e sim representava os interesses do Estado do Rio de Janeiro. e lá reafirmei a imperiosa necessidade da renegociação dos juros da dívida, porque poderíamos, se não o fizermos, termos um desastre com precedentes de o Estado voltar a quebrar como já ocorreu no ano de 2016 e daí onde derivou o primeiro regime de recuperação fiscal que foi assinado em setembro de 2017. E lá demonstramos, senhora presidente, que de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2023, a dívida do Estado cresceu 75%. A situação ficou mais grave ainda. Apresentei o quadro das previsões de déficit da LDO para 25, 26 e 27 que montam em 13, 14 e 15 bilhões de reais a cada ano 25, 26, 27, que são números assustadores. Déficit orçamentário representa dizer que as despesas são maiores que as receitas. 13 bilhões de déficit é um número muito, muito alto. Representa quase 15% das receitas correntes líquidas do Estado. Esse déficit é prenúncio de uma derrocada imensa que temos pela frente. e isso não são números supostos, são os números consignados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. demonstramos também, senhora Presidente, que se o Estado tivesse contratado em 97, 98 na renegociação da dívida uma correção monetária exclusivamente pelo IPCA, esta dívida já teria sido paga e até a União nos deveria. Demonstrei também, senhora Presidente, que de 97 a 2012 o índice que vigorou foi o GPDI mais 6% ao ano e foi mudado pela Lei Complementar 148 de 2014 num grande movimento nacional liderado pelo então prefeito de São Paulo Haddad que conseguiu reduzir as suas dívidas lá de São Paulo em aproximadamente 63% mas que principalmente conseguiu trocar esse índice do IGPDI mais 6% ao ano para o IPCA mais 4 pontos percentuais. E finalmente, senhora Presidente, disse para que a gente pudesse de fato respeitar o pacto federativo, legislar para a população brasileira e fluminense e apostar no crescimento sustentável do nosso país e do nosso Estado era necessário que retroagíssemos a 1º de janeiro de 2013 única e exclusivamente com a correção monetária pelo IPCA sem juros nenhum. E finalmente, senhora Presidente, Lá afirmei que passa ano entra ano. Você pode ter toda sorte de erros, toda sorte de desventuras, toda sorte de problemas do governo do Estado como também do governo federal. Quando o dinheiro acaba, todas as legislações que são feitas em Brasília colocam como foco central em relação à dívida a responsabilidade de tudo que está acontecendo pelo excesso de despesa de pessoal. Como fosse o responsável por tudo o funcionalismo público, quando na verdade a culpa e a responsabilidade são dos gestores mais o funcionário público, aqueles ainda poucos que estão ativos, cumprem o seu dever funcional. Porque se a gente olhar a estrutura do Estado hoje, o que se mais demanda é concurso público. Não para de crescer os cargos comissionados, sempre desdobrados em mais cargos ainda, com o pretexto vão de que não tem aumento de despesa. Pululam nas mais diversas secretarias, principalmente na Secretaria de Saúde, que é o império das organizações sociais, isto é, mão de obra terceirizada, que não deixa legado nenhum para o Estado. E esse estado de coisas que a gente pretende mudar. e isso não será mudado sem concurso público. Isso não será mudado sem que as finanças públicas sejam saneadas. Como é que nós podemos querer que não tenha aumento de despesa de pessoal, deputada Helica Takimoto? Se nós temos um déficit na segurança pública de 17 mil soldados na polícia militar, a segurança pública está caótica, com as perdas sucessivas que nós estamos tendo, sem poder ter reposição, o caos será maior ainda. Como podemos ter educação de qualidade sem professores contratados por concurso público, bem preparados e justamente remunerados? Como é que podemos ter saúde de qualidade se o governo até hoje só aposta nas organizações sociais e não para o concurso público para preencher os quadros da saúde do Estado da Secretaria de Saúde, mas também dos próprios quadros da Fundação Estadual de Saúde. Então, é dentro desse contexto, senhora presidente, é que estivemos ontem em Brasília defendendo essas posições. Pelo menos fomos ouvidos, pelo menos fomos ouvidos. Muitos deputados que lá compareceram pelo menos de forma parcial nos deram razão. Agora vai ser necessário continuar essa pressão e aguardar a sensibilidade que eu verifico que tem o senhor presidente da República para convencer o seu secretário de Tesouro que salvar os estados brasileiros é salvar o próprio país. E o presidente da República se mostra coerente ao longo dos anos com a política contrária que ele tem aos juros extorsivos. Tanto é que desde que tomou posse nesse governo ele faz duras críticas ao Banco Central pelo tamanho da taxa Selic. E o que é a taxa Selic é a correção monetária mais juros. E ele tem lutado incensantemente para baixar a taxa Selic. E o que diz o contrato que nós temos com a união deputada da Érica que a correção monetária pelo IPCA mais 4 ou taxa Selic o que for menor. Ora, se o presidente da República deseja a queda da taxa Selic e explicita isso quase toda semana evidentemente ele também deseja que os estados paguem menos juros à união para equilíbrio do Pacto Federativo. Tão confiante nessa possibilidade que não viria por bel prazer do chefe do Tesouro mas tenho certeza que quando a mensagem chegar ao Congresso Nacional enviada pelo chefe Poder Executivo ele terá essa sensibilidade que já demonstrou historicamente de querer fazer a redução de juros proposta. Muito obrigado senhora presidente. Próximo orador escrito é o nome do deputado Rafael Pisciani. Deputado Rafael Pisciani. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados servidores todos que nos visitam nessa tarde dizer do orgulho de poder retornar a esse parlamento a chamada casa do povo retomar o convívio prazeroso e produtivo com tantas senhoras e senhores parlamentares dizer da importância de estar aqui renovando o meu compromisso com a população que em 2022 confiou o seu voto a mim sabendo que em qualquer tempo dessa legislatura nós teríamos que reafirmar não só os compromissos mas as pautas relevantes pra sociedade fosse aqui nesse plenário fosse aqui nessa casa ou em qualquer outra função que eu porventura estivesse exercendo dizer que infelizmente o que me traz a essa casa nesse momento foi um fato além de triste lastimável muito inesperado eu tive o privilégio de conviver durante esse um ano e cinco meses de uma forma muito sadia e amigável com o deputado Ottonio de Paula Pai com a sua família tive o prazer de ter ao meu lado na secretaria estadual de esportes o doutor Renato de Paula que assim como seu pai demonstra todo o seu compromisso com a população com as pautas das parcelas menos favorecidas da sociedade e assim como eu há três anos atrás convivi com o sofrimento a dor dessa terrível doença que levou o deputado Ottonio de Paula eu tenho certeza que o Deus que nós cremos sabe o que é melhor sabe o tempo de cada um de nós e que portanto esse desafio de exercer um mandato parlamentar não simplesmente representando os meus eleitores deputado Rodrigo mas também representando o sentimento e o desejo que o deputado Ottonio de Paula pai sempre manifestou e demonstrou nessa casa espero poder conquistar com as senhoras e senhores deputados a mesma relação afetuosa que o deputado Ottonio possuía espero poder retomar o bom debate o debate construtivo deputado Mink que sempre enobreceu a oportunidade daqueles que exercem o mandato de parlamentar estadual é também motivo de emoção e não é segredo para nenhuma das senhoras e senhores poder mais uma vez estar aqui não só em meu nome mas em nome da minha família podendo reascender um compromisso que eu desde do dia que nasci acompanhei o meu pai tendo com esse parlamento com essa casa mas principalmente com a população do nosso estado eu fui um jovem que escolheu a política desde muito cedo muito em função de ter podido acompanhar o poder transformador da boa política te ajuda quando feita por aqueles que possuem espírito público por aqueles que possuem empatia por aqueles que possuem compreensão de como a nossa sociedade é plural e as demandas sobretudo dos menos favorecidos são urgentes então eu pude crescer observando a dedicação e a devoção do meu pai a esse parlamento a democracia brasileira mas principalmente aos municípios e a população fluminense então retornar a esse parlamento é um somatório de emoções para mim nesse dia deputado Flávio é um somatório de emoções pela responsabilidade pela honra que é poder retornar mas como eu disse pela responsabilidade de substituir um deputado que até então fazia ainda no seu primeiro mandato deputada Franciane o prazer mais uma vez estar junto de vossa excelência fazia com vigor com disposição com alegria e também como eu pontuei uma oportunidade de reacender o aprendizado que eu adquiri ao lado do meu pai que também partiu de modo precoce de modo inesperado e deixando certamente muitos desejos expectativas para que esse parlamento pudesse fazer hoje ao chegar a essa casa a adentrar no meu gabinete e ver aquele selo de 20 anos da TV Alerj eu tive mais um motivo de lembrar do meu saudoso pai que foi a forma democrática com a qual ele conviveu sempre com os colegas com a qual ele liderou o período em que foi presidente desse parlamento e como talvez grande marca desse período conduzido pelo meu pai na casa foi exatamente o advento da TV Alerj que hoje é um instrumento inevitável para que nós possamos exercer as nossas funções para que nós possamos fortalecer os nossos temas mas principalmente para que a população que nos assiste Tia Ju possa fiscalizar e participar de modo mais ativo e colaborativo das pautas que aqui são debatidas a gente vive um momento de re-regimento do nosso estado e portanto de necessidade de um permanente debate com o intuito construtivo eu quero aqui também reafirmar essa disponibilidade e esse compromisso mas fazer um agradecimento muito especial ao governador Cláudio Castro que me deu a oportunidade desde janeiro do ano passado de estar à frente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer onde nos últimos um ano e cinco meses eu busquei me dedicar com afinco com amor e com ouvidos e olhos muito atentos deputada Franciane para conhecer cada vez melhor o nosso estado deputada Carla e com isso poder de fato retribuir a expectativa que a população deposita independente de norteamento ideológico mas deposita em nós que preenchemos o espaço de poder público e representamos a população nos seus anseios então fica aqui o meu agradecimento muito especial ao governador Cláudio Castro a toda a sua equipe de secretários e de companheiros colaboradores desse governo o meu agradecimento a comunidade esportiva do Rio de Janeiro que de modo muito generoso me abraçou me permitiu adentrar um meio e um ambiente que até então não era o meu meio de convívio diário e eu confesso que nesse um ano e meio me sinto realmente parte desse grande corpo que é que são os entusiastas do esporte que são os amantes do esporte e todos aqueles que identificam no esporte um mecanismo e uma ferramenta de transformação social muito eficaz foi um grande privilégio privilégio esse que eu quero também dizer ao governador que sigo como seu aliado seu liderado e portanto a sua disposição e estando nessa casa ou estando ao lado dele certamente terei o compromisso de honrar os cidadãos fluminenses de honrar essa casa de honrar os meus pares de honrar o meu partido MDB ao qual eu também aproveito a oportunidade de saudar cumprimentar e agradecer a generosidade do meu líder Rosenberg Reis deputado que eu tenho o prazer de ser amigo pessoal e de ter tido duas legislaturas de convívio diário dividindo com ele a sua sensibilidade social que é uma marca legítima não só do deputado Rosenberg mas de toda sua família não só no município de Duque de Caxias mas em todo o estado e dizer deputada Lucinha que são por essas situações e essas memórias que hoje é um dia repleto de emoções para mim e eu quero mais uma vez saudando a cada parlamentar a cada servidor a cada visitante reafirmar como falei inicialmente o meu compromisso de comportamento reto de diálogo franco de respeito a cada colega deputado Luiz Paulo para que a gente possa de fato amadurecer e avançar nos temas que são necessários para a nossa sociedade muito obrigado a todos pela forma calorosa que eu fui recebido e como eu disse espero que juntos a gente possa colaborar para que o Rio de Janeiro e a população fluminense vivam momentos melhores e dias de mais paz muito obrigado senhora presidente muito obrigado a mesa diretora e muito obrigado ao meu amigo meu professor Marquinho que foi quem me recepcionou no meu retorno a essa casa essa figura carismática e emblemática para todos nós Marcos parlamentares porque você é uma peça vital para o bom funcionamento fica aqui em seu nome o meu agradecimento a todos os servidores da casa muito obrigado Tia Ju Tia Ju queria nesse momento dizer ao nobre deputado amigo nosso de muito tempo Rafael Pisciani que esteve conosco aqui no parlamento dizer que ele seja bem vindo a essa casa muito ajudou muito colaborou com o nosso parlamento é um foi um deputado combativo estava à frente da secretaria de esporte do estado e muito me honra hoje viu Rafael Rafa muito me honra hoje não só eu como a maioria dos deputados tê-lo aqui conosco você ser um deputado atuante um amigo um parceiro que o tempo que foi deputado aqui sempre foi um deputado parceiro de ajudar de colaborar e à frente da secretaria de esporte lá junto ao governo do estado se empenhou uma ótima tarefa sua função então muito obrigado pelo seu retorno nessa casa meus parabéns que Deus te ilumine próximo orador inscrito a nova deputada Élica Takimoto pela ordem presidente enquanto antes porém deputado senhora presidente Tiaju a gente já está no expediente final tá primeiramente agradecer aí a sua gentileza e da nossa querida Érica Takimoto só para pedir eu tenho recebido o presidente diversas denúncias através das minhas redes sociais com relação a irregularidades infelizmente no município da minha cidade de São João de Miritia irregularidades essas que estão afetando diretamente o povo de São João de Miritia eu protocolei dia 22 de maio um pedido de informação que solicita informações a excelentíssima doutora Cláudia Maria Braga de Mello secretária de Estado de Saúde do estado do Rio de Janeiro a respeito dos repasses de recursos estaduais e eventuais fiscalizações realizadas por essa secretaria ao município de São João de Miritia porque tenho recebido presidente na minha rede social funcionários aqueles que estão indignados com tudo que vem acontecendo na cidade porque é uma cidade que está convivendo há anos com abre e fecha de postos de saúde chega o período eleitoral abre postos de saúde passa o período eleitoral fecha o posto de saúde como se o morador da cidade de São João de Miritia só ficasse doente no período eleitoral então presidente eu tenho recebido tantas denúncias de inclusive através do repasse do governo do estado e de emendas parlamentares que foram destinadas a comprar equipamentos para a unidade de saúde já foram licitados a empresa já recebeu e não entregaram absolutamente nada então peço a mesa diretora que publique esse pedido de formação porque não é porque o Léo Vieira quer o povo de São João de Miritia que não aguenta mais e quer uma resposta nossa de fiscalização a esse governo que infelizmente tem massacrando o povo de São João de Miritia obrigado presidente deputada Élica Taquimoto o tempo de vossa excelência só começa a contar a partir de agora 10 minutos obrigada obrigada presidenta boa tarde nobres deputados deputadas pessoas que nos assistem da TV Alerj eu quero falar sobre o que aconteceu o anúncio que teve ontem na televisão na mídia ontem a supervia anunciou para a sociedade fluminense que tem caixa para manter as operações por apenas mais dois meses desde 2021 a supervia entrou em recuperação judicial alegando prejuízos que chega a 1.2 bilhão por conta da pandemia congelamento de tarifas falta de repasses de subsídios do governo do estado e outras questões relacionadas a segurança pública o governo afirma que é a supervia que deve explicações ao poder público e durante a entrevista exibida ontem no RJTV o secretário de transporte Washington Reis afirmou que o estado pretende assumir a condução da empresa imediatamente no meio no meio desse impasse está a população que sofre com atrasos e horários irregulares com trens lotados sujos e depredados estações sem segurança falta de acessibilidade e sinalização falta de banheiro problemas problemas de iluminação problemas de iluminação nas estações e no entorno entre diversos outros problemas o aumento da tarifa para os atuais 7 reais e 10 centavos segundo a superfia se deve a queda dos passageiros decorrente da pandemia da covid-19 ocasionando a redução do fluxo de caixa porém fica a pergunta como era o serviço antes de 2020 as estações por acaso estavam em boas condições os trens chegavam na hora prevista havia acessibilidade nas estações e a manutenção dos trens estavam em dia bom a resposta a gente sabe é não ou seja a supervia por um lado alega problemas financeiros intensificados pela pandemia e por outro a aleniência da AG Transp e do governo do estado em deixar a situação chegar a esse ponto ano passado nós da oposição votamos favoravelmente a utilização de recursos do fundo especial de controle ambiental FECAM para transporte de baixo carbono dentre eles os trens e metrôs afinal são transportes de massa ágeis e contribui para reduzir a emissão de gases poluentes porém a população não pode ficar refém dessa situação o patrão não quer saber de atraso a mobilidade urbana é uma pauta importantíssima e tem que ser levada a sério com transparência respeito e boas práticas é necessário que haja uma intervenção do governo do estado são mais de 100 estações todas sem acessibilidade que cortam 11 cidades da região metropolitana eu tenho certeza que investindo nas estações integradas as cidades e bairros em parceria com o PAC com investimentos públicos o transporte pode sim melhorar obrigada presidenta próximo orador inscrito é o novo deputado tiago galhaço vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde a todos senta que lá vem processo presidente é normal enquanto eu estiver sendo processado e meu inimigo foi esse é sinal que eu estou no caminho certo no caminho de defender nossas crianças do caminho de não aceitar essa patifaria no Rio de Janeiro com ideologia de gênero nas escolas com banheiro que pode entrar o cão cá atrás né com essa boa e velha pertaria então eu quero vir aqui para para falar para o povo que me acompanha para para o meu eleitor que a gente fez um projeto de lei 26, 27 de 2023 dispõe a proibição da participação de crianças e adolescentes nas passeatas e paradas lgbtqia mais mnnn opqrstuvxz conteúdo inadequado para menores de idade e da outras providências ou seja mais um processo que eu vou tomar e mais um eu não precisava nem me candidatar deputado é melhor ter aberto uma um escritório de direito que era melhor né ia para a OAB ficava me defendendo lá porque Tiago Gagliasso para na justiça após ataques a comunidade lgbtqia mais se isso é ataque o que que o que que seria defender então a gente não tem o direito de defesa eles que atacam nossas crianças são eles que fazem essa patifaria essa promiscuidade nas passeatas que a gente se depara com imagens lamentáveis que criança nenhuma era para estar ali então enquanto eu for me defender eu estou atacando então jornalista Fábio Oliveira eu não estou eu não estou atacando ninguém não eu só estou defendendo e cumprindo a minha palavra com o meu eleitor com pessoas que confiaram em mim que eu podia estar em outro lugar né podia estar do outro lado podia estar em Noronha podia estar e dei minha palavra e cumpro a minha palavra aqui dentro desse parlamento que são com as pautas de defender as nossas crianças que é o básico isso não é nenhuma nossa deputado não isso é minha obrigação então está feito esse projeto e para não falar que é perseguição minha com comunidade lá 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 o projeto a data de criação desse projeto foi dia 21 de novembro de 2023 então peço para que a casa possa acelerar um pouco esse projeto porque é urgente e não só isso também já estou protocolando outro projeto que obriga a divulgação clara porque com a esquerda tem que deixar as coisas claras você não basta protocolar você tem que desenhar botar no outdoor a divulgação clara precisa e ampla a faixa etária de diversos de diversões e espetáculos públicos no estado do Rio de Janeiro porque eles são malandrinhos que quando eles tomam a proibição eles trocam o CNPJ não agora não vai ser a parada LGBT não agora vai ser uma coisa de diversão aí vai lá e a gente tem que ficar caçando para botar e proteger as suas crianças então é isso meu compromisso com o eleitor com o cidadão de bem está reforçado pode chover processo eu não tenho medo de processo senão eu não estaria aqui pô desculpa mas estou cagando para esses processos pode processar à vontade que enquanto eu estiver aqui nessa cadeira enquanto as pessoas confiarem em mim eu vou defender as nossas crianças até a morte muito obrigado queria também saudar a presença do de um cara que faz um trabalho excepcional com o Astenaro parabéns muito sucesso na sua candidatura mais pessoas como você aqui nessa casa também para para trabalhar para defender nossas crianças que eu sei que você tem valores tem grandes princípios sou muito fã do seu trabalho parabéns estamos juntos aí muito obrigado e já vou avisar aí também para os meus parlamentares que eu abro com autoria nesse projeto quem quiser está convidado para participar para defender valeu um forte abraço presidente estamos juntos próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Jordi logo em seguida o deputado Jair Bittencourt os dois aí já se acordaram e avisar a mesa que o Cavalieri também quer se inscrever o deputado Cavalieri que também usará do expediente final Boa tarde Boa tarde senhora presidente boa tarde novos parlamentares boa tarde a todos aqueles que se mantém assistindo a essa sessão plenária através da TV Alerj é imprescindível que essa casa se desperte e atente para um problema que vem assolando grande parte da população do estado do Rio de Janeiro o transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro em especial aqueles que levam aos mais pobres aqueles que acordam quatro horas da manhã para retirar o seu sustento vem recebendo um péssimo serviço prestado pela Supervia A Supervia que tem a concessão para prestar o serviço de transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro transporta mais de 600 mil pessoas por dia um orçamento mensal milionário e presta um péssimo serviço à população do estado do Rio de Janeiro em especial a população aquela que mais precisa um transporte que no curso dele se depara com ratos pelos vagões se depara com roubos com assaltos com a falta de segurança dentro dos vagões descarrilhamentos uma série de acidentes inclusive já presenciado por nós aqui parlamentares com mortes acidentados feridos é imprescindível que o secretário de transporte do estado do Rio que o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro intervenha imediatamente para que a gente possa restabelecer o bom serviço de transporte ferroviário no estado em especial quero frisar mais uma vez aquele que aquele que mais precisa aquele que mais usa o transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro são aqueles mais pobres os que mais precisam então clamo mais uma vez ao secretário de transporte ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio senhor Cláudio Castro para que intervenha para que a gente possa rever um bom serviço de transporte ferroviário eu como integrante efetivo da comissão de transporte dessa casa não serei conivente e muito tampouco cúmplice de empresas concessionárias que prestam pétimo serviço a população do estado do Rio de Janeiro em especial aquelas mais pobres aquelas que mais precisam muito obrigado senhor presidente tchau próximo orador escrito o novo deputado Jair Bittencourt minha querida presidente dos trabalhos deputado Tia Ju todos os deputados que ainda no plenário os que nos ouvem eu faço Tia Ju uso da palavra nesse plenário para dar uma saudação especial aos deputados que retornam a casa alguns licenciados assumindo secretarias ao deputado que fez uso da palavra hoje aqui que eu fiquei muito feliz com seu retorno deputado Rafael Pisciani que estava na secretaria de esportes fazendo um brilhante trabalho e retoma a casa a gente sabe que numa circunstância de uma tristeza com a perda do nosso querido deputado Ottoni mas a vida segue ao menos a casa ganha um deputado também combativo experiente que tem toda a condição de somar nesse parlamento e também fazer uma saudação muito especial ao deputado que vai assumir o mandato amanhã deputado Bruno Boareto que é um deputado da cidade de Macuco prefeito foi prefeito deputado desculpa deputado Cavalieri também que está assumindo reassumindo seu mandato Cavalieri o Bruno é um deputado que assume sendo ex-prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes Macuco um pequeno município do estado do Rio de Janeiro e isso vem somar forças na luta de todos nós dessa casa por um interior melhor um interior mais forte por uma luta de igualdade então quanto mais plural for essa casa tiver deputados da Baixada do Rio da Zona Norte da Zona Sul do interior do Sul Fluminense mas essa casa representará o povo do estado do Rio de Janeiro então eu deixo um grande abraço também o deputado Schelder está chegando já está também na casa eu não o vi hoje mas está chegando aqui na próxima sessão a todos os deputados que retornam e aos que chegam e saudar também o nosso deputado Anderson Moraes que até então líder do PL assume a Secretaria de Ciência e Tecnologia desejar sucesso ao deputado Anderson Moraes competência não falta para que o deputado possa dar continuidade ao brilhante trabalho que é desenvolvido na Ciência e Tecnologia muito obrigado e uma boa tarde a todos Próximo orador escrita é o nobre deputado Cavalieri aproveitando e desejar boas-vindas pode usar qualquer um dos lados tá usar essa tribuna também boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos deputadas deputados aqui deputada Tia Ju deputado Dionísio Lins deputado Jair Bittencourt obrigado pela pelo carinho pela saudação aqui de de nos receber na casa cumprimentar deputado Valdo Seaza que conduziu a sessão também aqui o presidente Bacelar e dizer da enorme alegria de reassumir o mandato no dia de hoje dia muito especial em que a gente celebra o dia mundial do meio ambiente uma causa que na cidade do Rio de Janeiro deputada Tia Ju foi fundamental para que eu conquistasse esse mandato e agradecer mais uma vez a confiança do prefeito Eduardo Paz no meu trabalho eu tive ao longo do último ano e meio como secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio e é uma sempre uma honra muito grande poder representar a cidade que me escolheu praticamente toda a votação que me trouxe até aqui foi da cidade do Rio de Janeiro como deputado Dionísio Lins gosta de brincar a nossa Guanabara Vossa Excelência me dá uma parte por gentileza sempre quero parabenizar em nome desse parlamento a sua vinda para esta Casa de Leis Vossa Excelência prestavam um grande serviço à frente do Executivo mas a vocação de Vossa Excelência é estar perto de nós cuidando e ajudando a gente defender o direito do cidadão aquele que votou conosco e quer ter a resposta nas urnas devo dizer que tire o chapéu para Vossa Excelência por Vossa Excelência estar ao lado do maior gestor que o Rio de Janeiro tem e já teve Vossa Excelência representa aqui o nosso querido companheiro Eduardo Paes e aqui Vossa Excelência poderá com os nossos pares ajudar a agregar ouvir e trazer cada vez mais companheiros para essa luta porque o tema é bora ganhar no primeiro turno parabéns deputado Cavalieri obrigado deputado Dionísio Lins é sempre uma honra poder estar aqui com Vossa Excelência e dizer que é isso acho que o prefeito Eduardo Paes representa uma gestão na cidade do Rio de Janeiro que entrega que produz mudança na vida das pessoas na vida da população carioca e isso cada vez fica mais evidente cada vez fica mais claro por isso nós aqui junto com vários parlamentares vários deputados aqui dessa assembleia tem dito isso tem defendido e tem mostrado o quanto que a gestão na cidade do Rio de Janeiro pode servir de exemplo para outros municípios aqui no estado mas muito especialmente para melhorar a vida do carioca então me honra muito deputada Tia Ju estar aqui depois de depois de ser secretário de meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro de ser secretário da casa civil da prefeitura do Rio de Janeiro poder estar aqui representando a população carioca todos os eleitores que me concederam esse mandato e sempre olhando para quem precisa mais olhando para muito especialmente para quem precisa mais do poder público que precisa dos BRTs funcionando que precisa de parques públicos de qualidade que precisa da saúde pública funcionando com as clínicas da família todas inclusive reformadas já nessa gestão do prefeito Eduardo Paes que precisa de um poder público que olha atentamente para a população carioca e para o quanto que boa gestão compromisso com a população faz diferença na vida das pessoas então me honra muito reassumir esse mandato nessa casa com tantos parlamentares que lutam pela melhoria na vida das pessoas na vida da população do estado do Rio de Janeiro e contem comigo para seguir trabalhando pelo povo do Rio muito obrigado Obrigada Cavalieri seja muito bem-vindo nada mais a tratar declaro encerrada a presente sessão